Música Música Não insistir na correta, pegue com o filho, depois você vai votar Música 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 é que sempre bem mais assim o coração é que nós somos nós somos e sempre a gente é que é a arma que é a gente que quiser amor que quer dizer amor e é assim como é o que acontece Esse amor Que moça Pelo do descanso O que foi que foi? O que foi que foi? Deste que foi? O que foi que foi? O que foi que foi que foi? O que foi que foi? O que foi? Descanso A Câmara De lo que estou ennamorado Será que eu chegar a tu lado Para mim Só existe este mundo Estre o meu amor Estre o meu amor Estre o meu amor Para mim Estre o meu amor Estre o meu amor Por aqui estou ennamorado Será que eu chegar a tu lado Para mim Só existe este mundo Só existe este mundo Só existe este mundo Só existe este mundo Como está Fortaleza? Só existe este mundo Só existe este mundo Só existe este mundo Estre o meu amor Estre o meu amor Estre o meu amor Só existe este mundo Mas se quero mais Não quero, quero a brindar Mas se eu não te tenho nada Mas eu teria Para mim Para mim Sentir tu respiração Por tu coração Quero dizer Quero dizer Algo assim Do que o amor Tá mágico Pai Pai Tua voz Tua boca Tua boca Tua boca Tua boca Tua boca Tua boca IT Tua Para mim Tua boca encaix Gender Tua boca Eu não te tenho nada Eu te quero mais Te quero mais Do que eu quero a vida Mas se eu não te tenho nada Mais se eu não te tenho nada Mais, se eu quero mais, porque eu quero a vida Mais, se eu não te tento, nada mais eu queria Mais, se eu não me engano, nem sentindo a respiração No outro coração Descubrição de que te vejo Já derrubou É um prazer estar com todos vocês esta noite Muito obrigado de coração Esta canção se chama Responde Quero que a cantem comigo, também quero agradecer a RBD Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu sei que tuhas enganado o temor Por que te me has ganado tanto amor Não há mais que dizer Tem mais que sentir Dime algo por favor Responde, me quieres Sabes, crees No todo Nun há mais de amor Responde, me quieres Sabes, crees No todo Nun há mais de amor Eu sei que eu vou sentir E sinto que tuhas enganado E sinto que tuhas enganado Seja que esta historia terminou Mais uma vez Tu escondes Queres? Tu sabes Queres? Tu sabes Queres? Tu sabes Apa?! Tu sabes Craows Tu sabes Obrigado, Fortaleza! Beijo muito e carinho para todos vocês. Obrigada! Beijo muito e carinho para todos vocês. 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 Para te esperar que em cada canção te entrego toda a alma Me protegerá para sempre e até o fim do mundo, sempre tu amor Sempre aqui estaré, sempre te amarei em cada canção te entrego toda a alma Me protegerá para sempre e até o fim do mundo, sempre tu amor Me protegerá para sempre e até o fim do mundo, sempre te amarei em cada canção te entrego toda a alma Me protegerá para sempre e até o fim do mundo, sempre tu amor Obrigado! Só quédate em silêncio Te amarei em cada canção te entrego Te amarei em cada canção te entrego toda a alma Te amarei em cada canção te entrego toda a alma Me protegerá para sempre e até o fim do mundo, sempre tu amor Me protegerá para sempre e até o fim do mundo Te amarei em cada canção te entrego toda a alma Te amarei em cada canção te onde frentego toda a alma Aplausos 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 que nunca acabo de receber ��oraemon Que nunca acabo de receber Que nunca acabo de receber 청 khác eu sou mulher E eu estou aqui Eu não posso lutar Eu sou igual que elas Eu tenho muitas coisas Que não há qualidade Eu não preciso de mim Eu não preciso de mim Mas não sei de mim Eu não posso lutar Mas não sei de mim Eu tenho que ser 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 Amém. E aí 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 E aí